Olá, hoje o Panorama vai tentar entender a cabeça do eleitor. O que pensa o brasileiro que a zona no dia 7 de outubro? As últimas pesquisas mostram que ele está bastante desconfiado. Não acredita nos partidos e nos políticos. É possível mudar isso? Honestidade. Tá aí algo que anda em falta no processo eleitoral brasileiro, ao menos na opinião do eleitor. A gente vota confiando em alguém, esperando algo de alguém e quando a gente vê, não é da forma que a gente espera. Só 14% dos brasileiros consideram nossas eleições honestas. Dez anos atrás, eram 31%. O Brasil aparece na rabeira do estudo, realizado em 160 países, à frente apenas da Bósnia. O estudo identificou como causa deste pessimismo a falta de confiança no sistema político. Não é à toa que uma pesquisa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia aponta que 8 em cada 10 brasileiros não acreditam nos partidos. A gente tem muita decepção. A cada ano que passa, muita promessa vai se multiplicando e o resultado, e a resposta é sempre negativa. Um dos efeitos mais visíveis destes números aparece numa outra pesquisa. Um levantamento recente feito pelo Ibope, a pedido da Confederação Nacional da Indústria, revelou que 6 em cada 10 eleitores brasileiros que são dispostos a votar branco ou nulo nas eleições de outubro. A democracia passa por uma situação, digamos, desafiadora, de mal-estar no plano global. Agora, nada que ameace as instituições democráticas. Elas vão ter que se reinventar. Eu diria que a tecnologia impactou a democracia. A democracia liberal, tradicional, representativa, não está preparada para o impacto da internet. Hoje recebemos Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva e o cientista político Leonardo Baroni da Universidade de São Paulo. Você também pode participar dessa nossa conversa com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo nosso Twitter com a hashtag PanoramaTVCultura. Obrigada pela presença aqui hoje com a gente. Começar nessa tentativa de entender a cabeça do eleitoral, começar por essa questão da confiança, da desconfiança, melhor, da desconfiança no sistema político. Não é uma novidade, mas não muda. Ela vem vindo, mas sempre quando isso é perguntado, a resposta é sempre a mesma. Não confio. É verdade. E se a gente voltar um pouquinho no tempo, não precisa nem ser tanto tempo assim, o que foi a jornada de junho de 2013 aqui no Brasil? Começou a ter um descontentamento grande e era isso que era muito mais do que 20 centavos com a classe política e com a qualidade dos serviços públicos que eram, de alguma forma, que são oferecidos para a população brasileira. Como se a população tivesse melhorado a sua régua de qualidade com relação aos produtos que consomem, aos serviços que utiliza e começou a levar isso para a cobrança dos serviços públicos. Começou a ficar claro que o serviço público não era a favor dos políticos. Era uma obrigação dos governantes. Isso cresceu. Chegamos num processo eleitoral onde o Brasil ficou bastante dividido. O Brasil saiu dividido, mas saiu dividido em três. Um terço votou na Dilma, um terço votou na Aécio e um terço foi branco, nulo e abstenção. E de lá para cá, os políticos não contribuíram muito para mudar essa situação de descontentamento que a população brasileira tem. A insatisfação com relação à classe política só cresceu. Essa sensação de orfandade da população brasileira se ampliou e a gente está às vésperas de um processo eleitoral onde a grande maioria dos brasileiros ainda não sabem em quem votar. E quais as consequências disso na prática? No sentido de eu não confio em partidos, eu não confio em políticos. É curioso que a gente está à véspera do processo eleitoral, mas ainda assim, quando a gente compara com eleições anteriores, o número de brancos e nulos e pessoas que ainda não escolheram nenhum candidato não é tão diferente das eleições anteriores. O que a gente tem, diferente das eleições anteriores, é uma clareza menor de quem vão ser os candidatos, obviamente. Hoje a gente tem um processo eleitoral bastante distinto do processo anterior. E um eleitorado que, justamente porque não tem tanta clareza ainda de quem vão ser os candidatos ou está num processo que é diferente dos anteriores, pode mudar mais de um candidato para outro no meio do processo eleitoral. O número não é um número tão diferente dos anos anteriores, mas é, sem dúvida, é um processo no qual tem uma disposição do eleitorado bastante diferente. Claramente, a confiança na classe política erodiu, a partir de junho de 2013, sobretudo, mas acho que com o processo de impeachment, com a Lava Jato, a confiança na classe política foi caindo e, ao mesmo tempo, a classe política foi se fechando. Foi tomando medidas para que conseguisse garantir a sua sobrevivência agora em 2018. E o eleitorado, obviamente, reage a isso. Não é algo que o eleitorado, que passe desapercebido no olhar dos eleitores. A partir do momento que a gente tem os mesmos atores tentando garantir a sobrevivência, o eleitorado observa isso com certo estranhamento. A gente vai chegar agora na definição de candidaturas com, basicamente, políticos profissionais. num ano em que vários agentes de fora da política tentaram lançar a candidatura e, basicamente, desistiram no meio do caminho. Na tentativa de responder a essa demanda, então, eu não confio em político, bom, então eu não sou político, eu nunca estive ali, é isso? Toda vez que a gente vai entender o cenário político, a gente olha por duas lógicas, a lógica da oferta e a lógica da demanda. A demanda para o eleitor é de uma ampla renovação. Não é à toa que, tidos como outsiders da política, como seria uma eventual candidatura do Luciano Huck, uma eventual candidatura do Joaquim Barbosa, partiam de um grande patamar de intenção de voto. O grande desafio é que a oferta, ou seja, a política tradicional, está fazendo de tudo para se manter no poder. Está fazendo de tudo para se manter no poder com a mudança da legislação eleitoral e de financiamento de campanha, com a ampliação de um fundo partidário onde são os caciques que decidem quais são as candidaturas que terão a prioridade dos gastos e do tempo de TV, não oferecendo condições iguais entre novos candidatos e candidatos tradicionais para o parlamento, por exemplo. E, com isso, nós caminhamos para um cenário de grande pulverização, de incerteza muito grande. Ainda é sobre essa questão de não sou político. Como que se dá isso na prática? Porque não sou, mas vai chegar lá, vai precisar fazer política ou não? Isso não pode mudar rapidamente? Eu acho que esse é o processo muito claro que aconteceu com o Dória, que se apresentou ao eleitorado paulistano como sendo um não político e, muito rapidamente, foi incorporado como sendo um político. Ele chega agora na disputa para eleição, para governador, como alguém que pertence à classe política quase tradicional, inclusive do mesmo partido que governa São Paulo há bastante tempo. Então, há um processo de entrada na política e acho que o Luciano Huck e o Joaquim Barbosa, que tinham, de fato, intenções de voto bastante alta, terem retirado as candidaturas, mostra que é muito custoso entrar na política. Lançar uma candidatura, conseguir que o partido destine recursos, conseguir formar alianças no âmbito federal e nos estados é custoso e é por isso que é comum que os candidatos que não são da política desistam durante o percurso. Eu acho que isso não vai acontecer só nas eleições presidenciais. É bem provável que aconteça nas disputas para governador e para os legislativos. A gente deve ter pouca renovação das candidaturas e é absolutamente normal isso em democracia. A gente tem que lidar com aquilo que é oferecido pelos partidos, porque os partidos que organizam a disputa. Então, não tem nada de estranho. O que é estranho é como que isso tenha permanecido num contexto de baixa confiança. Como ninguém tenha conseguido entrar e furar ou pagar esse custo de entrada na política, sendo que há demanda por renovação na política. Vamos falar um pouquinho mais, então, sobre o comportamento do brasileiro nas eleições. O Instituto Locomotiva fez agora uma pesquisa e pensando aí como é que vai ser sobre o voto para presidente. Vamos ver aí. A nossa pesquisa mostrou que a afinidade é a minoria e a maioria vota por exclusão. 68% então votam por exclusão. Chama atenção justamente essa grande quantidade de pessoas que votam então por exclusão. Por exclusão. Na verdade, votam no menos pior. E isso não é algo bom para isso. Tudo bem que numa democracia de voto obrigatório, esse fenômeno cresce. Numa eleição com dois turnos, esse voto também cresce. Então, é tão importante, ou até mais importante, do que garantir uma boa votação para o candidato da minha preferência, é garantir que aquele que eu não gosto, que aquele que eu odeio, não seja eleito. Por isso que, tão importante quanto olhar as intenções de voto, é olhar a curva de rejeição das candidaturas para conseguir traçar um cenário eleitoral do que vai acontecer. Mas esse é o outro indicativo que deixa claro esse descontentamento que existe entre a classe política e os eleitores e o cidadão. Enquanto isso não efetivamente mudar, e só pode mudar com uma mudança nas atitudes da classe política, com um processo claro de reconexão da classe política com os seus eleitores, a gente começa a ter, e aí eu discordo um pouco dos entrevistados da chamada, um problema efetivo na confiança das instituições e, portanto, da própria democracia no Brasil. Então, isso pode impactar as instituições? Isso, sem dúvida nenhuma, pode impactar nas instituições na medida em que, como não existe uma confiança real nas instituições, quando você perguntar a nota dada para as instituições democráticas no Brasil, nenhuma tem mais do que três numa nota de zero a dez. Você começa a mudar a sua opinião sobre se um governante deve ou não deve continuar exercendo um determinado cargo, esse cargo pode ser um cargo eletivo, como um governador, um prefeito, um deputado ou um senador, ou um cargo no próprio judiciário, de acordo com a própria conveniência política. Então, se eu concordo com o que a pessoa está falando naquele momento, eu quero que ela continue. Se não, eu defendo que se troque essas pessoas. E toda a regra democrática consagrada na Constituição de 88, infelizmente, começa a perder valor na sociedade brasileira. E nesse sentido da exclusão, se eu voto, então, por exclusão, o candidato não é aquele que me representa de fato. Isso pode se tornar, então, um ciclo aí que vai bater no resultado final? A desconfiança, novamente, o descontentamento com o resultado do que ele faz ali na prática? Eu tenho, acho que, uma visão um pouco menos pessimista sobre voto por exclusão. Porque é perfeitamente racional você, dado que a oferta é bastante limitada de candidatos, votar por exclusão de alguém é bastante racional. Nas eleições presidenciais, nas todas as últimas eleições presidenciais, a gente sempre teve um candidato do PT e boa parte do eleitorado foi para o candidato que simplesmente era o candidato em oposição ao PT. E é um voto bastante inteligente isso. Você olhar para quem você não quer que seja eleito e votar em quem é o competidor imediato. Inclusive, fazendo isso, quando você está fazendo a avaliação retrospectiva de governos, você vota por exclusão porque você está cansado daquele governo específico e você simplesmente quer renovação. Então, eu acho que o voto por exclusão ele pode estar bastante associado a essa erosão da confiança nas instituições democráticas, mas não necessariamente. Isso acontece não só no Brasil, mas imagina a quantidade de pessoas que votou na eleição passada vai votar na próxima eleição contra o Trump ou contra candidatos mais extremos. O segundo turno, em geral, tem esse efeito de tirar os candidatos que estão no extremo, à direita ou à esquerda do espectro ideológico por oposição. Porque, bom, eu não quero um candidato extremo, eu vou, a maioria dos eleitores tendem a votar ali pelo centro, em candidatos mais moderados, então eu vou ficar com um candidato mais moderado e voto por exclusão. As pesquisas influenciam nesse sentido? Sem dúvida alguma. Daquele que eu não quero de jeito nenhum está ganhando, então eu vou ver o que eu faço. O papel das pesquisas é, de alguma forma, aumenta o que a gente chama de voto útil. E o voto útil, no limite, é garantir com que você tenha alguém contra o que você considera ruim para os rumos do país, da cidade ou do Estado. Então, voto útil faz com que você vote em alguém que você considere menos pior do que aquele outro que está liderando e tenha, e de alguma forma, não representa a opinião que esse eleitor tem. Agora, se a gente for entender a democracia como um, como uma instituição em que delega ao povo o poder de escolher seus líderes, não é bom ser liderado por pessoas que você não gosta, que você não confia. Não é nem um pouco bom ser liderado pelo menos pior. A visão que você quer ter do futuro, os rumos que você acredita no país, a esperança que pode ser dada sobre se caminhamos ou não caminhamos no rumo certo, é fortemente influenciada sobre a capacidade de liderança que esse presidente tem. E esse presidente é líder quando é escolhido por pessoas que votaram nele, não por exclusão, mas por preferência, por identificação ou por uma clareza e uma junção de esforços do rumo que eles acreditam que o Brasil deve ter. Aproveitar para fazer nossa enquete justamente nesse sentido. Você vota mais por exclusão ou afinidade? Vamos ver o que as pessoas que estão nos assistindo respondem. Ainda agora, ainda sobre a pesquisa do Instituto Locomotiva, nove em cada dez brasileiros acreditam que o Brasil está no caminho errado. É a nossa próxima tela. Então, para 53% dos entrevistados, o país está fora do rumo, mas com esperança. Para 44%, completamente fora do rumo, 2% no caminho certo. Isso torna as eleições ainda incertas, não, Leonardo? Sem dúvida alguma. E só voltando rapidinho à coisa do voto útil, parte da incerteza das eleições tem a ver com o fato de que, como a gente tem muitos candidatos nessa primeira etapa e as candidaturas não estão adequadamente consolidadas, é difícil saber qual seria o seu voto útil. Quem você abandona, qual candidato você abandona em pró de qual outro para que o seu voto exclua aquele candidato que é o que você mais rejeita ou leve ao segundo turno o seu candidato de segunda preferência. O que é engraçado é quando a gente observa, por exemplo, agora entrando no resultado da pesquisa, quando a gente observa o que as pessoas esperam do voto, a grande maioria dos eleitores espera que com o voto as coisas melhorem. Então, se a gente observa as últimas pessoas de opinião, claramente o voto é visto pelo eleitor como um instrumento de mudança, como um instrumento de, pelo menos, trocar a direção do mundo político. Isso é ótimo. E é por isso que talvez o que apareça na pesquisa seja exatamente que a boa parte, a maioria, aliás, 55%, acha que o país não está no rumo certo, mas tem esperança. E parte dessa esperança certamente tem a ver com uma crença de que a democracia funciona, ou funcionou pelo menos durante algumas décadas no Brasil. Então, não é de todo mal, não é ruim que as pessoas achem que o país esteja indo para o rumo errado. É bom que se avalie que a gente não está no rumo que a gente quer, mas a parte positiva da pesquisa é saber que a esperança e que as pessoas acreditam que o voto é um desses instrumentos de mudança. As pessoas estão comentando aqui a questão do voto branco, nulo, ali já via Twitter, ele fala, será o ano com maior índice de votos nulos em branco, abstenções na história, a opinião dele. E tem uma pergunta aqui sobre, César Bocconi, ele pergunta assim, o que acontece efetivamente quando se vota em branco, ou nulo, para quem vai se vota? Acho que vale a pena esclarecer isso. É, o voto não é contabilizado, a gente já deve ter acompanhado... Ainda mais em tempo de fake news, né? Ainda mais em tempo de fake news. O voto não é contabilizado, na verdade, o cálculo dos votos válidos só consideram os votos que de fato foram para alguma candidatura. Então, isso faz com que quem tem 50% dos votos válidos não necessariamente tem 50% do total do voto dos eleitores. Por isso que a Dilma ganhou no segundo turno com 50 e pouquinhos por cento do total de votos válidos, mas, na verdade, só representava um terço do total dos eleitores. Acho que tem um desafio grande aí que é como resolver a crise de perspectiva que tem dos brasileiros. Na verdade, os brasileiros acreditam no voto, mas eles não estão topando mais um processo eleitoral em que a única opinião deles seja como no Big Brother. No Big Brother, em que ele não decide quem entra na casa, ele só decide de quem sai e não decide nada do que acontece dentro da própria casa. A gente vê nas nossas pesquisas tanto as quantitativas quanto as qualitativas uma demanda cada vez maior para uma democracia representativa, para uma democracia representativa para as pequenas decisões. Então, é o crescimento de orçamentos participativos, com o eleitor querendo decidir os rumos, o destino das verbas, das emendas parlamentares dos seus candidatos. Participando mais ativamente. Participando mais ativamente da política, chamando para si a responsabilidade, inclusive, da fiscalização sobre o próprio Estado. Tem alguns casos interessantes, numa capital da região norte do país, em que você passou a ter um aplicativo que se tira foto da merenda escolar, os alunos tiram foto da merenda escolar e essa foto vai direto para o Tribunal de Contas. E aí, sabe-se, aquilo que foi licitado está chegando para os alunos na refeição. isso é uma forma das pessoas combaterem, do cidadão ajudar a participar do Estado e combater os desvios de verba que existem, por exemplo, no Estado. Então, mecanismos de democracia participativa, mecanismos que utilizam as novas tecnologias para, de alguma forma, ajudar na fiscalização do Estado, talvez seja um bom caminho para essa repactuação entre governantes e governados. Basta saber se o outro lado, se os governantes estão ouvindo essa demanda da população. É o que nós vamos comentar aqui no próximo bloco. A gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre o cenário político atual e a cabeça do eleitor. Com a gente, Renato Mireles, presidente do Instituto Locomotiva e o cientista político Leonardo Barone. As redes sociais serão um termômetro importante nessas eleições. Após avaliar se os assuntos discutidos pelos eleitores recebem a atenção dos pré-candidatos, uma empresa descobriu que os dois lados não falam a mesma língua. As redes sociais tentam encurtar as distâncias entre o eleitor e os candidatos. Porém, quase nada do que é publicado recebe a atenção dos políticos. É o que mostra uma pesquisa feita pela consultoria.mep. O estudo foi feito entre maio e junho em publicações de redes sociais, tanto de eleitores quanto de candidatos que estão em campanha. A falta de sintonia fica clara no levantamento. Os dados referentes a dez pré-candidatos à presidência da República revelam que eles passam a maior parte do tempo falando das próprias campanhas, onde estiveram, com quem se reuniram, como foram recebidos. Ou seja, uma agenda pura e simples. A Lava Jato está entre os assuntos mais discutidos pelos internautas, mas o tema corrupção só é citado por cinco pré-candidatos. Em seguida, veio o emprego, com quatro manifestações dos políticos. Machismo com três, racismo também três e aborto duas. Existe uma dissonância monumental entre aquilo que as pessoas querem e aquilo que os políticos falam. Os políticos falam muito sobre eles e a sociedade quer que eles falam sobre os problemas das pessoas. Isso gera essa dissonância, essa falta de representatividade entre quem representa e quem é representado. Parece brincadeira, no sentido de que redes sociais é uma ferramenta de aproximação entre o eleitor. O que fica claro... E aí, não houve, então não houve mesmo, o político não houve esse eleitor. O que fica claro é que os políticos são analógicos e o novo eleitor é digital. E analógico não só com relação a usar ou não usar as tecnologias, mas analógico no sentido de ter uma única fala e não querer escutar. E a característica principal dessa cultura digital que os novos eleitores sobretudo passam a ter é de valorizar, antes de tudo, a troca, o diálogo, a questão das informações. E isso eles não conseguem ter nem com o candidato e muito menos com as pessoas que pensam de uma forma diferente nas redes sociais. A gente não viu ninguém ainda convencendo o outro, uma pessoa que tem um pensamento diferente dela numa rede social do Facebook. Agora, campanha curtíssima, 45 dias, as redes sociais se tornam uma ferramenta ainda mais importante, não? Mas a gente tem que lembrar justamente que os políticos que estão na internet estão em campanha. Eles não estão, de fato, compartilhando as decisões de governo, as decisões legislativas. Eles estão em campanha. E é por isso que os perfis causam essa dissonância com relação ao que é o interesse do eleitorado nas redes sociais. Os políticos estão lá para se apresentar e mesmo aqueles que têm já um engajamento mais antigo estão ali justamente tentando se colocar e se posicionar no eleitorado para que na eleição consigam, no mínimo, usar o Facebook, o Twitter como canais de comunicação com o eleitorado. Então, a gente não tem, de fato, ainda bem ajustado como que políticos podem usar durante o governo redes sociais. E, às vezes, isso é também ruim, né? Lembrar que o Trump usa muito e assusta todo mundo quando usa. É, e o Obama também usava bem. A questão é que, exatamente, eles estão em campanha. E o que reflete esse estudo é que a campanha não está nem aí porque o eleitor não está pensando. O governo não está nem aí porque, de fato, é a demanda. Isso acaba aumentando esse distanciamento entre governantes e governados. A gente fez, recentemente, uma pergunta num survey tradicional nosso e perguntou para as pessoas se elas eram capazes de dizer o nome de alguém que conseguiria tirar o nosso país da crise. 86% dos brasileiros não souberam dizer o nome de ninguém. Mas 14% disse o nome de alguém. Sabe quem é que liderou isso? O Papa Francisco. E quando o argentino é a melhor solução que o brasileiro enxerga para sair da crise é porque a gente está à espera do milagre. Isso mostra um pouco a desconexão entre uma classe política que só quer falar e o eleitor que quer ser ouvido. Vou trazer mais um dado aqui da pesquisa mostrando que os brasileiros não enxergam nos políticos os valores que eles enxergam neles mesmos. Então, está ali o resultado. Então, o resumo dessa história é que eu sou confiável, político não é, eu sou mais honesto, mais trabalhador. Agora, o político é que é o mais rico. O político só lidera na parte entre os ricos, o que de alguma forma também mostra uma desconexão gigantesca dessa classe política tradicional com o seu eleitor. E acho que o caminho da renovação não passa apenas por mudar os rostos, passa por mudar as práticas políticas. Então, se a demanda é por renovação, como garantir com que os novos candidatos tenham condições de competir eleitoralmente, de ter práticas diferentes na medida em que são eleitos, de manter essa conexão entre governantes e governados no dia a dia do exercício do seu mandato. Você só vai conseguir ter uma renovação na política quando de fato existir igualdade de oportunidades entre aqueles que hoje exercem mandatos e aqueles que pretendem exercer o sagrado mandato de representar a opinião popular. Qual o caminho para fazer essa conexão, então? Você é otimista nesse sentido? A gente precisaria começar a mudar os partidos políticos internamente. Se não mudar a oferta, se a gente tiver as candidaturas que simplesmente recoloquem para o eleitorado os mesmos políticos que já estão eleitos, a gente de fato não vai ter renovação. É muito difícil para quem represente eventualmente mudança entrar e conseguir competir com um pé de igualdade ainda mais no contexto, por exemplo, que a gente aprovou o fundo eleitoral e o fundo eleitoral vai ser a fonte de financiamento de campanha prioritária de todos os candidatos a deputado federal, estadual e também das principais candidaturas à presidência. Porque o dinheiro não vai mais vir de fora da política. Os partidos vão ter que organizar os recursos que agora são limitados àquilo que está no fundo e eventualmente conseguirem arrecadar com pessoa física para produzir as campanhas, vão ser campanhas não tão mais baratas, mas mais baratas do que eram no passado, mas vão ser campanhas que vão ser decididas desigualmente pelos próprios partidos. Os partidos vão basicamente recolocar os seus próprios candidatos, quem já está eleito, quem já é deputado federal, com mais recursos e aí a renovação é bastante difícil. Então, se a gente não tem mudanças internas nos partidos políticos, se a gente não tem movimentos que estão na base, a gente dificilmente muda as candidaturas, se mudar as candidaturas é pouco provável que a gente tenha renovação na política. A pergunta foi feita aqui, você vota mais por exclusão, afinidade, 52% diz aqui por exclusão, 48% afinidade. Quase empatou, mas a exclusão de novo, mais uma vez aqui quem está assistindo na frente. Palavrinha final, então, se dessa nossa conversa. Olha, pode parecer que as coisas estão sem rumos, que a gente não tem uma saída para tudo isso, mas a gente tem agora, na próxima eleição, a chance de começar a mudar essa situação. Portanto, escolha bem seus candidatos, não só os majoritários, mas também os parlamentares, os candidatos em que vocês vão votar para deputado estadual, para o Senado, É uma boa lembrança, que esse às vezes acaba sendo, não pesquisa muito, não pesquisa muito, e são esses caras que vão fazer as leis, que vão decidir os rumos do próximo processo eleitoral. Então, pesquise, procure os aplicativos que contam a história dos candidatos, se esses candidatos têm ou não têm processo na justiça, e faça valer o seu voto. Leonardo. A informação é o remédio principal em eleições. Os eleitores precisam e podem, agora, a gente tem bastante informação disponível sobre os candidatos, e a aquisição de informação para decidir o voto é o que o eleitor pode fazer de melhor. A gente tem que manter, eu acho que, a gente precisa manter a fé na democracia. A eleição é um momento de renovação. Por mais que a gente tenha, de novo, candidatos bastante parecidos com os candidatos passados, a eleição é um momento de renovação. E pensar na hora de votar, se informar, e, eventualmente, decidir, mesmo que com candidatos que já sejam candidatos estabelecidos, pode ser um momento de repactuar o país, um país que está bastante, que precisa de novos pactos, que precisa que o eleitorado e a classe política se comuniquem novamente para que a gente possa superar traumas, inclusive, do passado recente. para as nossas mãos, né? Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje com a gente. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.